Fala galera, você está no Gameplay Jota, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V, com os mods galera E o mod de hoje é um mod muito foda, que é um mod de explosão atômica galera, sim Vagabundo já conseguiu fazer modificações e aumentar as explosões em muito do jogo E aí o que eu vou fazer, eles colocaram essa explosão na Railgun, nessa arma que a gente já conhece Deixa eu botar aqui de Weapon, No Reload e me dar todas as armas e tal, pronto O que vai acontecer, eu vou dar um tiro com essa criança e ela vai fazer uma explosão que simula uma explosão atômica Então, deixa eu botar a primeira pessoa aqui, talvez a gente tenha uma visão melhor aqui da situação Presta atenção, eu vou dar um tiro lá longe, ó, a gente tem um monte de carro vindo, deixa eu, pra dar uma tunada Eu vou atirar na meiuca aqui quando estiver passando Ó, 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 agora, agora, hein, toma Olha isso Olha onde é que os caras, meu Deus Olha os carros, onde é que eles estão indo Olha lá na casa do cacete, presta atenção Olha os carros voando galera, olha isso aqui Olha, olha, rapaz, eu vou tirar lá longe, dá uma olhada, ó, lá no horizonte Tum Que loucura, hein galera Ah, e tem um outro mod aqui também galera, que é, não, o troço foi até aqui Que é que a Railgun Caraca, olha onde foi Que a Railgun atira que nem a metralhadora, tá certo Caraca, bugou tudo ali do fio Nossa Ó, eu vou atirar Eu vou atirar ali pra pegar lá longe, olha isso Olha a amplitude que o bagulho vai Ó, eu vou atirar aqui do lado pra pegar do outro Presta atenção, os carros estão vindo ali, ó Caraca, que loucura E essa galera aqui, eu vou atirar na parede, ó Caraca, bugou tudo, a explosão atômica é braba, ó Vou atirar em cima do carro mesmo, olha onde é que foi Olha onde o carro foi Caramba, será que dá pra derrubar aquilo lá? Não dá Não tem alcance Não alcança Bom, vamos dar uma olhada então em outros lugares Como é que, o que que é essa explosão Olha ali os carros voando com a explosão Vamos dar uma olhada em outros lugares Como é que isso aqui funciona Vamos pro aeroporto Ó, carro de bombeiro Que loucura, hein Vamos dar uma olhada então Deixa eu dar o teleporte aqui A gente vai lá pro aeroporto Eu tô, obviamente, mortal Porque senão, né Eu tô sem polícia também Pra eles me cheirar no saco Cadê o aeroporto? Airport field Tá Vamos ver o que que eu vou conseguir fazer Com esses É Esses aviões aqui Essas coisas Porque aqui tem muito bagulho Vamos atirar aqui Vou atirar no meio Olha a explosão E olha lá Caraca, até buga, mané Essa é a radiação Olha os carros Os aviões capotando lá Vamos tentar chegar mais próximo Pra ver o caos Caraca, olha isso Caraca, olha isso Caraca, olha lá Os bagulhos que não conseguem Buga, olha lá Que isso Olha tudo voando Que dá pra voar, voa, mané Caraca Que loucura Bom Eu vou botar uma polícia Vim também Pra ficar interessante Vamos lá Bota logo 5 estrelas Depois eu vou lá No Forte Zancudo Pra gente dar uma olhada Vamos lá Eu queria achar mais os aviões aqui Pera aí Dá a volta aqui Olha lá Tem coisa voando até agora Ó Vamos atirar nesse Helicóptero Caraca Não sobrou nada Caraca Muito foda É, tem as coisas Que são indestrutíveis Já comecei o avião aí Moleque, eu fico impressionado Tem coisa voando até agora Eu vou teleportar Para o Forte Zancudo Já já Pra gente dar uma olhada lá Enquanto isso Deixa eu Brincar de PM aqui Cadê? Eu queria atirar Na parede aqui Pra ver se pega no helicóptero Vamos lá Calma aí Desce um pouco o helicóptero Ó Olha isso Olha isso Só a onda de energia Fudeu com o helicóptero lá Caraca Ó Tem um aviãozinho ali Ó Tá vendo lá Vou atirar pra lá Olha só Sobrou nada Do avião Eu acho que a polícia Acabou de mim, cara Porque a gente não tá querendo vir, não Caraca Só esse tiro fodeu Com o helicóptero lá Muito maneiro Muito maneiro mesmo E assim Lembrando que isso aqui Essa Railgun Tá que nem metralhadora Munição infinita Toda tunada, né Deixa eu Ó Ó Olha isso Olha pra onde foi Olha o helicóptero ali Eu vou atirar aqui embaixo Só pra dar o impacto Ó lá Cata o avião Ó lá O avião enorme caindo lá atrás Vocês viram? Que loucura, hein É, rapaz Bomba atômica mod Dá a explosão atômica A bomba tá Tá em construção E vai ser entregue em breve Olha isso Pra onde foi Vamos então Pro Forte Zancudo agora Dar um teleporte aqui Rapidinho Cadê? Military Base É aqui mesmo que eu quero Vamos lá Eu vou subir aqui E ficar numa posição Sobe aí Qual é, Franklin? Não sobe? Agora sobe Tá Pode... Cadê vocês, militares? Cadê os militares? Ah, tá Pode começar a aparecer Pode vir Ele tá andando muito rápido Eu não tô conseguindo subir Na moral no bagulho aqui, não Ah, agora consegui Bom, fica aí Eu quero os tanks Eu quero tudo Cadê? Pode tirar aqui Só pra ver o que vai subir Subiu coisa besta, hein Pô, o jato continuou Guerreiro, hein Agora sobrou nada Olha isso Caraca, o titã que tinha ali Foi pro caralho Lá atrás também Não, rapaz É pra subir aqui Sobe aqui Cocksucker Ó Pela rota Cadê o tank? Eu quero o tank O tank Caraca, olha a arma atômica Caraca, olha que parada sinistra Olha o tank aí Toma Olha o tank Caraca, o tank foi parar em cima do bairro Olha ali Caraca, tá tudo voando Cara Ó, olha o tank vindo ali, ó Toma Olha pra onde ele foi, galera Que loucura Tá, cadê jato Ele com o cargo bob Quero mais Ó, tem mais vindo lá Toma Ah, deu a spawn no titã ali Olha o que aconteceu com o titã Tinha outra ali, olha lá Caraca Caraca, que sinistro E se eu atirar na torre? Bom Explodiu o que dá pra explodir, né? Pô, tô achando que eles tão muito devagar aqui, hein? Vamos lá, vamos lá Cara, tô entendendo O negócio tá gravando ali Por que que o negócio tá gravando, meu Deus? Eu não mandei gravar, não Será que eu apertei alguma coisa aqui que eu não devia? Ai, parou de gravar, tá Não sei o que que houve, não Mas Vamos lá Ih, meu Meu controle tá ficando maluco aqui Pera aí Ó, olha o tank ali Moleque, olha isso Dois tanks voando Que loucura, cara Oi, continua gravando Ih, tá dando algum bug Bom, tudo bem Vamos, a gente vai finalizar já Fiz tudo o que eu queria aqui E vamos que vamos Cadê? Não tem mais titã não? Gostei De combater De explodir os titãs ali e tal Mais um BOOM Ó, foi embora o titã ali de novo Meu Deus, o titã ali eu nem vi Olha a outra ali Que loucura Bom, galera Essa foi a que Explosão atômica Mod, tá certo É, essa Além de ser a metralhadora Tá certo Minha Railgun metralhadora Que já é violenta o suficiente, né Dá uma olhada Dá uma olhada que loucura de perto isso aqui Ó Que bagulho sinistro, né, galera É pra fazer destruição em massa mesmo isso aqui Pra não sobrar nada É isso aí Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Deixe no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Obrigado E aí